Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. No domingo, um ex-presidiário foi morto com 5 tiros no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Bruno Fonseca tem as informações. É isso mesmo. O ex-presidiário João Carlos da Costa, o Carlinhos, de 21 anos, foi morto na noite deste sábado, por volta das 7h30, no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. Segundo a polícia, o motivo do crime seria uma rixa entre gangues do Dom Pedro contra o Alvorada. A esposa dele, que não quis se identificar, disse que a vítima estava indo até a padaria, quando o suposto assassino, conhecido como Danielzinho, atirou nas costas de Carlinhos. A vítima chegou a ser encaminhada até o SPA do Alvorada, mas chegou sem vida. A delegacia é especializada em homicídios e sequestros. Investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. E no fim de semana, o TRE iniciou as fiscalizações para combater as propagandas irregulares. E este ano, os candidatos devem ficar atentos às novas regras. A primeira parada foi na bola do Eldorado, zona centro-sul da capital, e depois Cidade Nova, na zona norte. Trabalhadores e a população recebiam uma cartilha com informações do que vai ser permitido durante a campanha. Mas será que todo mundo sabe quais foram as mudanças? Não, não sei. Não. Não. Não, não. Não, não sei. É que com a mini-reforma eleitoral implementada no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, o tempo da campanha eleitoral foi reduzido de 90 para 45 dias. As propagandas na TV e no rádio também diminuíram de 45 para 35 dias. Mas essas não foram as únicas mudanças. As principais mudanças que ocorreram com a mini-reforma foi a proibição de colocação de outdoors na cidade, de banners, de bonecos infláveis, de placas, de pichações nas paredes. A propaganda física, ela reduziu bastante com a mini-reforma eleitoral. Ela praticamente fica com a colocação de adesivos ou papel até meio metro quadrado em propriedades particulares e também com a distribuição de panfletos, de volantes, de santinhos, em mesas que podem ser colocadas nas vias públicas e também através de bandeiras, desde que sejam móveis e sejam usadas de 6 às 22 horas. Além das fiscalizações e da ouvidoria do TRE, um aplicativo também deve ajudar o órgão a identificar irregularidades na campanha. O aplicativo Pardal, que foi adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral para todo o país e já começa a entrar em funcionamento, nós acreditamos que entre segunda e terça-feira já esteja funcionando aqui no Amazonas também. E é um aplicativo que você baixa no celular, então todo cidadão, todo eleitor poderá fazer denúncias através desse aplicativo. A multa para quem descumprir as novas regras eleitorais varia de 2 a 8 mil reais. E com as altas temperaturas, os manauenses aproveitaram o domingo para se refrescar nos balneários da cidade. Só que apesar do clima ser favorável, os empresários têm sentido uma queda no movimento. Dizem que o calor de Manaus não existe em nenhum outro canto. Também com um sol brilhante desses, deve ser só por aqui mesmo. De acordo com os órgãos de meteorologia, está tudo normal. Segundo o IMET, a temperatura em Manaus chegou aos 36 graus na semana passada, com sensação térmica de 40 graus. Chuva por aqui só na segunda semana de outubro. E a saída dos manauenses tem sido os balneários. E pela BR-174, que liga Manaus a presidente Figueiredo, o que mais existe são diversos balneários. Para este empresário, os verões passados foram mais frequentados. Devido à crise econômica, este ano o movimento caiu em 45%, mas o público ainda se refugia na natureza. Comparando com os outros verões do ano passado, nós tivemos uma perca de quase 45%. Hoje as pessoas que vêm aqui, por exemplo, como aqui é um balneário extremamente familiar, altamente familiar, hoje as pessoas vêm e o consumo é bem menor em termos de valores. Hoje se come menos, se bebe menos e passa menos tempo no balneário. As famílias fogem do calor e mergulham nas águas dos balneários. Eu sempre venho aqui com a minha família, tá? A gente sempre vem aqui dos fins de semana, refrescar um pouco. Não dá mais nesse calor manauara, né? Justamente, muito calor, né? Manaus está pegando fogo. O balneário realmente refresca o corpo e a mente. É, para quem gosta de curtir o verão, o jeito é se refrescar. E no fim de semana teve início o Campeonato Amazonense. No confronto entre os times do Fast e Manaus, o rolo compressor saiu na frente. O jogo começou com os dois times já afiados. Fast contra o Manaus, estreando o Campeonato Amazonense 2016. O Fast partiu mais para o ataque e o Manaus na defensiva. É, mas o Manaus também partia ao ataque. Quase Pinho, camisa 9, marca um gol. Mas o goleiro defendeu. Fast e Manaus entre dribles, jogadas ensaiadas, ficavam se estudando. Mas o primeiro tempo ficou em 0x0. Com algumas substituições, o segundo tempo começou com as duas equipes querendo marcar o primeiro gol. Já nos primeiros minutos, em um cruzamento, Marcos Vinícius, camisa 9, marca o primeiro gol para o Fast. Trabalhando a bola, o time do Manaus busca um empate, mas o Fast continua no ataque. Em uma marcação de falta perigosa, o Manaus tentou, mas nada do primeiro gol. Tiago, camisa 9 do Fast, faz falta dentro da grande área em cima do Vitor, do Manaus. E o juiz marca a pênalti. E na cobrança, na pão do Manaus, desperdiçou e chutou na trave. Já no fim do jogo, o Thiago Vinícius acabou fazendo falta no time adversário e foi expulso. Mas o jogo ficou assim. 1x0 para o Fast, que já começou bem no campeonato. Infelizmente, tive que fazer a falta aqui, senão eles ia sair no contra-ataque e acabei sendo expulso. Mas o futebol é assim mesmo. Às vezes, a gente tem que matar para não poder tomar o gol. Nós começamos um jogo muito morno, sem pegada no meio campo, uma equipe sem disposição nenhuma. E com as mexidas na entrada do Emerson, a gente conseguiu neutralizar o setor de meio campo da equipe do Manaus. E conseguiu jogar com velocidade também. Teve uma equipe muito mais compactada no segundo tempo do que no primeiro tempo. E ainda falando de futebol, não existe barreira para praticar a modalidade. Ontem foi realizado na Vila Olímpica o primeiro torneio de futebol para deficientes visuais. Eles não possuem a visão. Mas quem disse que isso é problema? O primeiro torneio da Associação de Deficientes Visuais de Futebol de 5 aconteceu na manhã de domingo na Vila Olímpica de Manaus, no Centro-Oeste. Cerca de 30 atletas participaram da competição. São cinco equipes disputando o futebol dos cinco para deficientes visuais. Um torneio em comemoração à Semana Nacional da Pessoa Excepcional. Para comemorar o início dessa semana, que é uma semana de luta, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência apoiou esse grande evento aqui, que é o torneio de futebol de cinco destinado às pessoas cegas. Para o Paulo Sérgio, o torneio serve como inclusão social e motivação. Para nós, aqui, fazer esse torneio é uma maneira de chamar as outras pessoas que têm deficiência para a prática de um esporte, que é salutar, que motiva a pessoa a sair de casa. E para mostrar também que, apesar de nós não termos a visão, mas os outros sentidos nós podemos utilizar através do esporte. Segundo o presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Manaus, o evento já existia e o torneio está reativando o campeonato. A nossa própria interação, tanto na sociedade, a família, você está vendo, a família das pessoas com deficiência visual também estão aqui prestigiando este evento. A equipe vencedora ganha troféu, mas o importante é competir. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho